Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nos reunimos hoje mais uma vez para elevar nossas preces ao Senhor. Neste momento de oração matinal, desejo convidar a todos para refletir sobre a proteção e orientação divina. Sabemos que são muitas as artimanhas dos inimigos do reino de Deus para tentar desviar-nos do caminho da luz e da verdade. Satanás e seus aliados estão sempre à espreita, procurando lançar sobre nós suas maldições e maus presságios. Por isso, precisamos permanecer em estado de vigília constante, orando sem cessar para não cair em suas armadilhas. Nesse novo dia que se inicia, rogo a Ti, Senhor, que nos proteja de toda influência maligna, livrando-nos de todo mal e perigo. Afasta de nós, Pai, todo olho de inveja, todo mal agouro, que nenhum espírito de discórdia ou traição encontre acolhida em nossos corações. Mas além da Tua proteção, Senhor, precisamos também da Tua orientação. Como ovelhas sem pastor, seríamos levados ao descaminho se o Senhor, Pai, não iluminasse os nossos passos. Pai, nos mostre qual caminho devemos trilhar, quais as batalhas que devemos travar, que pessoas devemos abençoar com a nossa ajuda e palavras de consolo. Que a Tua luz divina, Senhor, ilumine os nossos olhos para enxergar a Tua vontade em todas as coisas. Em Teu nome, Jesus, rogo também para que este novo dia seja abençoado com força, coragem e sabedoria para cumprir a missão a que fomos destinados. Senhor, que nada nem ninguém nos desanime no cumprimento dos designos que o Senhor teve para as nossas vidas. Entregamos a Ti, Pai, os nossos anseios, medos e objetivos para este dia. Nos guarde, nos guie, nos abençoe na nossa caminhada e em nossas decisões para que sigamos firmes em Seus propósitos para a nossa vida. Senhor, confiamos plenamente em Tuas promessas de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Cremos que mesmo quando tudo parece sombrio, Teus planos perfeitos estão sendo tecidos em nossas vidas. Ajuda-nos a manter os olhos fixos em Ti, pois sabemos que dias melhores virão. Ó Deus, que Tua presença constante nos fortaleça e nos encha de paz neste novo dia. Que a certeza de Teu amor e Teu cuidado nos sustente, mesmo quando as circunstâncias parecerem adversas. Sabemos que jamais nos deixarás nem nos abandonarás. Por isso, orai, irmãos, para que o Espírito Santo guie cada um de nossos atos e palavras nesta jornada que se inicia. Que a paz, a graça e o amor de Deus estejam conosco. Sigamos em frente, confiantes com fé e coragem para enfrentar os desafios do dia. Convido você, meu irmão, a permanecer conectado conosco, se inscrevendo no canal para receber nossas orações diárias que fortalecem a fé. Que Deus abençoe seu dia.